Começa nesta segunda, 8 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. O público-alvo da ação, que vai até o dia 9 de setembro, são as crianças com idades entre 1 e 5 anos incompletos. O dia D de mobilização nacional está marcado para sábado, 20 de agosto. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que pode provocar paralisias irreversíveis e fatais, mas é prevenível por uma vacina. O Brasil não detecta casos de poliomielite desde 1989 e, em 1994, recebeu certificação de eliminação da doença. Este ano, ao mesmo tempo que realiza a campanha da vacinação contra a polio, o Ministério da Saúde faz também a campanha multivacinação para atualização da cardeneta de crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A orientação é que pais ou responsáveis por menores nessa faixa etária procurem um posto de saúde levando a cardeneta de vacinação para que as equipes de saúde possam conferir o documento e identificar se todas as vacinas estão em dia. Para isso, estarão disponíveis nos postos doses que protegem contra diversas doenças, como tuberculose, hepatite, tétano, difteria, meningite, febre amarela, sarampo, rubeula, cachumba, catapora, gripe e covid-19, entre outras. Em Piuí, o Centro Emergencial de Vacinação está localizado na rua Rafael Gonçalves Tomé, número 132, próximo à Igreja do Rosário.